Oi gente, tudo bem? Bom, hoje o vídeo é de cabelo! Aliás, eu vejo o cabelo de todo mundo melhorar, só nessa daqui que não. O que que tá acontecendo, Baby One House? Oi, né? Eu fui no cabelo dele e tô falando pra trás da platina, menina. Só vou mandar uma platinadinha fina pra acabar com o meu cabelo de dor, Jesus. Ih, gente, fala nada, isso aqui é casa perdida. Mas enfim, hoje o vídeo é sobre uma resenha, uma resenha que eu tô muito empolgada pra fazer pra vocês porque é até pesado eu falar isso, mas eu acho que de todas as máscaras, principalmente máscaras de reconstrução que eu já resenhei no canal, essa é sem dúvida, assim, que me deixou mais show. Mas enfim, hoje eu vim falar da nova linha da Kerastase, que é o Resistant Mask Therapist. Vou confessar que eu pensei duas vezes antes de fazer esse vídeo e resenhar essa máscara pra vocês, depois eu falo o porquê. Ai, pensando bem depois, eu achei injusto não mostrar pra vocês, né? Vocês vão ver meu cabelo melhorando e eu escondei esse milagre em potinho, porque é o milagre em potinho. Nunca vi meu cabelo reagir a qualquer outra máscara do jeito que reagiu a essa. Vocês sabem que eu sou doida da máscara, né? Testo mesmo, a coisa que eu gasto dinheiro é com o cabelo. Eu tô falando isso é pesado, mas eu não estaria falando se eu realmente não tivesse... chocada. Tudo lançou, eu tô... Onde começou? Onde começou? Onde começou? Tudo começou uns meses atrás, quando eu caguei meu cabelo pela segunda vez. E eu fui na minha cabeleireira pra ela arrumar a cor. E ela saber da doida do cabelo que eu sou, ela comentou comigo sobre essa máscara. Não tinha lançado ainda, ela falou assim, Menina, tá pra lançar uma nova máscara da Kerastase, uma nova linha pra cabelo super, super danificado. Mas eu nem me interessei muito porque eu já tinha a verde clarinha da Kerastase, né? Que eu até mostrei aqui no canal pra vocês, que é uma máscara excelente, ótima. Mas assim, não é milagre, entendeu? Nota 8. E aí eu voltei umas 3 semanas atrás no salão pra retocar minha raiz. E tinha chegado essa nova linha. Falei, ah, vou levar, né gente? Na verdade, eu já usava até o Serum, né? Que é da mesma linha e ela já tinha comentado pra mim, eu já tinha trazido pra casa da última vez. Mas a máscara ainda não tinha chegado. Então, é tudo da mesma linha, eu tinha amado o Serum, então dessa vez eu trouxe a máscara pra casa. E aí ela me deu até um monstês, a mostrinha grátis, o shampoo que é da mesma linha, porque eu não quis comprar o shampoo, né? Vamos compromizar. Falar nisso, eu quero fazer até uma propaganda sem fim lucrativo, tá? Da minha cabeleireira, porque eu vou lá, mas pago tudo. Aliás, nada nesse vídeo é com fim lucrativo, porque a máscara, tudo aqui, eu comprei com meu dinheiro também. Mas muita gente me pergunta da minha cabeleireira aqui em Sydney, então eu vou deixar os contatos aqui no box de informações. Fica em Bondar, pra quem mora em Sydney, tá? Eu moro em Sydney, Austrália. E pra quem mora em Sydney, vou deixar tudo linkadinho. Gente, eu não costumo indicar cabeleireiro, é uma coisa que você não indica, né? Mas eu ponho a mão no fogo por ela, porque é tão difícil encontrar um cabeleireiro bom e ela é muito ética e é uma excelente profissional. Então pra quem quiser, assim, é propaganda livre, tá? Mas voltando, trouxe a máscara pra casa, já que vocês estão na hora, que vocês me conhecem, né? E, gente, misericórdia. Que máscara é essa? Eu nunca, eu não sei explicar, mas eu nunca vi meu cabelo daquela forma, assim. A única vez que eu fiquei impressionada com um produto, assim, de ficar chocada, foi com Glicopan, que, né, o cabelo tava, né, no pico do couro e ele conseguiu salvar. Mas com essa máscara, não sei, eu nunca vi meu cabelo daquele jeito, gente. Parece que meu cabelo tinha, parecia que era um cabelo, assim, intacto, novo. Eu fiquei, assim, passada. Inclusive, é até engraçado, né, porque é muito interessante como o nosso cabelo reage. Hoje eu quis fazer de novo pra mostrar pra vocês, porque eu gravei meio que o passo a passo e ele já, né, tipo, queria dizer, eu não preciso de tanta reconstrução, tá? Então hoje ele já ficou meio opaco, não ficou tão bonito. Mas a semana passada que eu usei, eu usei duas, eu usei uma vez por semana, então eu usei na semana retrasada. Na semana passada, gente, meu cabelo ficou assim, ó. Você consegue ver o brilho, a perfeição que ficou na semana passada, né? Então, hoje ele não tá tão bonito, mas, gente, meu cabelo tá completamente reconstruído. Eu não sei nem como definir, parece que meu cabelo passou de fase, assim, sabe? Eu falo, assim, que é uma coisa que eu nunca vi, porque, assim, geralmente as máscaras que você usa é algo gradativo. Quanto mais você usa, mais o seu cabelo vai melhorando, aos poucos. Até com o Glicopan foi, assim, da primeira vez que eu usei, eu gostei. Da segunda que eu fui ver, é uma diferença. E essa não, gente, eu usei. Deu um brilho, deu um volume, deu um balanço, deu uma coisa que eu nunca vi igual a do cabelo. E, geralmente, máscaras de reconstrução, elas reconstroem o seu cabelo, mas elas não deixam com aquele brilho, com aquela maciez, aquele balanço todo. E essa aqui, tem nem que falar, gente. Parecia que era uma máscara de reconstrução, com hidratação, com tudo junto. Eu fiquei passada, fiquei chocada. Então, não só a máscara, como a linha toda foi desenvolvida pra cabelo muito danificado, pedindo socorro, ajuda, palavra de Deus. E pra quem já me conhece aqui, sabe que eu sou curi. Então, claro que eu fui atrás da fórmula, da tecnologia. O que que essa bichinha tem? Então, como eu falei pra vocês, eu senti que ela deixou meu cabelo do jeito que eu nunca vi igual. Então, é uma tecnologia exclusiva da Kerastase. E é realmente essa a proposta, né? De dar uma segunda chance a cabelos danificados, cabelos frio do poço. Então, todo estudo pra desenvolver essa linha durou mais de 10 anos, porque eles tiraram a tecnologia da essência de uma flor, capaz de sobreviver até 10 anos sem água. Olha que legal. Olha que legal. Eu falei pra vocês, a minha cabeleireira me deu a amostra grátis do shampoo, que eu usei e eu achei fantástico também. É um shampoo de tratamento pra cabelos danificados. Então, eu venho usando um shampoo de tratamento pra crescimento, que é o Cresce Pelo com o café. E na segunda lavada, eu usei o da linha Therapist. Então, depois de anos de estudos, a linha descobriu o KPAS. São ligas presentes nos fios que conectam uma queratina à outra, que é uma espécie de cimento que dá saúde aos fios. Então, a máscara promete recuperar esse KPAS, que através de um complexo, mais 6 aminoácidos de proteína, que são exclusividades da marca, vão estimular novos KPAS, a nerd de cabelo. Que, consequentemente, vai devolver vida aos cabelos. Bom, a máscara não vem com o tempo determinado pela Kera Sase pra agir no cabelo. Eu acho que até pelo fato de essa máscara e toda a linha da Kera Sase só vender em salões profissionais, né? Então, tipo, faz um cabeleireiro. Mas a gente quer curir, quer apazencar. Mas, enfim, eu liguei pra minha cabeleireira porque eles dão todas as coordenadas, né, pros salões. E ela falou que tem que deixar pelo menos agir uns 30 minutos no cabelo. E é um tempo até relativamente grande, né, por ser uma máscara de reconstrução. Mas eu deixei agir, tipo, de 30 a 35 minutos no meu cabelo. Eu também já venho usando o Serum da marca, uns 4 meses, mais ou menos. Vocês sabem que eu tô apaixonada, já mostrei algumas vezes aqui no canal pra vocês. E ele protege até 230 graus. E eu não sinto que ele pesa absolutamente nada no meu cabelo. Além também de não ser só um protetor térmico, como um reconstrutor. Então ele ajuda na reconstrução de cabelos quebradiços também. E é, sem dúvida, o meu preferido de todos os tempos. Bom, gente, e esse é o resultado. Como eu falei pra vocês, no vídeo anterior tava muito mais bonito. Porque era a segunda vez que eu estava fazendo. Meu cabelo precisava. Agora meu cabelo já não precisava de tanta reconstrução. Então ele ficou um pouco opaco, não com tanto balanço. Não sei se vocês conseguem ver a diferença pelo vídeo. Mas eu consigo no toque, no brilho. Que deixa bem claro, mais uma vez, né, Que o nosso cabelo precisa de todas as etapas de cronograma capilar. Não só reconstrução, como hidratação e nutrição também. Ainda mais que essa máscara é uma máscara de reconstrução intensa. Então, se o seu cabelo não estiver precisando muito, vai ser dinheiro jogado fora. Ou não vai te dar um resultado tão... Milagroso, como deu no meu, como me senti no meu. Porque o meu tava precisando, devido, né, a tantos danos, tantas melegas. Mas é realmente, de todas as máscaras de reconstrução que eu já testei na minha vida, A que mais me chamou atenção, a que mais me deu resultados. E agora vocês vão comer minha alma. Porque eu postei essa máscara no Snapchat, assim que eu fiz pela primeira vez. E vocês me falaram que ela é bem cara aí no Brasil, por volta de uns 350. Gente, eu paguei 50 dólares aqui. Não é uma máscara barata, por isso que eu pensei 10 vezes antes de fazer esse vídeo, né. Porque eu não gosto de assanhar as lombrinhas do povo. E depois o povo não consegue comprar. Mas, assim, eu achei injusto também. Porque aí vocês veem meu cabelo melhorando e eu não falo o porquê. Então eu gosto de trazer tudo pro canal, independente do preço. Porque aí, né. Muito relativo também, né, gente. Porque tem gente que paga 300 reais uma calça. Eu não pago, mas eu pago numa máscara pro meu cabelo, entendeu. Na data chegando aí, pede de amigo secreto. Pra mim seria o melhor presente. Que aí me fez feliz me dar coisa pra cabelo. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do review. Review muito sincero. Como sempre, esse vídeo não é publicidade. Eu quero dar a crastar as bimas do produto, tá, enfim. Mas eu amo a marca. Realmente nunca decepciono. Mas dessa vez, me chocou uma que nunca. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei. Se inscreve no canal. Se você já testou a máscara, deixa nos comentários aqui embaixo. Quero saber se foi tão impressionante pra você também. E ajuda até as meninas, né. Que querem comprar, tão na dúvida. Porque cabelos são diferentes, né, gente. No meu cabelo, eu fiquei passada. Mas o seu pode ser que não fique. Então deixa nos comentários aqui embaixo. Não deixe de fazer sua própria pesquisa também. Antes de comprar. Porque não é um produto barato, né. Então, tenho certeza que vai compensar pra você. E é isso. Se inscreve no canal. Se não é inscrito. Minhas redes sociais estão aqui pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.